Temos mais uma semana de futebol europeu, sendo que o Benfica vai ter aqui um jogo bastante difícil frente ao Atlético-Madido, mas afinal, qual é que é a melhor estratégia para conseguir bater esta equipa espanhola? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. O Pantel do Benfica gozou ontem uma foga depois da goleada de sábado sobre o João Vicente. Bruno Nagy iniciou hoje então a preparação do jogo com o Atlético-Madido. Partida essa de quarta-feira na Luz, que vai começar às 20h e vai ter transmissão televisiva na Sport TV5. Apenas Renato Sancho e Tiago Oveia são baixas para o próximo encontro e depois de 4 vitórias consecutivas, o conjunto espanhol é um sério teste para a equipa de Bruno Nagy e uma boa forma de perceber o que é que o Benfica já consegue fazer. é que o Atlético-Madrid é o terceiro classificado da Liga Espanhola e está invicto nesta época. 5 vitórias e 4 empates em 9 jogos e nesta fase em que o Benfica ainda está em claro crescimento, o que é que é preciso fazer para conseguir um bom resultado na Catedral neste confronto ibérico? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Como o Benfica ou o Atlético-Madrid começou a Liga dos Campeões com uma vitória, 2-1 frente ao Leipzig, e neste novo sistema da Liga dos Campeões todos os pontos são fundamentais para conseguir subir o máximo possível na tabela classificativa. Ainda por cima, com o jogo em casa, o Benfica precisa de ir à luta para pontuar. Estas primeiras três jornadas na prova milionária são fundamentais para o futuro europeu do Benfica e, portanto, acima de tudo é preciso ir para este jogo sem medos e à procura de ser feliz. No final da partida frente ao Leipzig, Diego Simeone já tinha a sua atenção virada para o jogo na luz. Será outra batalha daquelas que a Champions tem. Este formato obriga-nos a ganhar. Antes muitos jogos com empate podiam servir e agora há que ganhar. Se não conseguires, é sempre bom conseguires algo, mas quem ganhar mais estará nos oito primeiros que não têm de jogar mais dois jogos, apontou o técnico argentino. Enfim, não se tiveram facilidades para este jogo contra os espanhóis. Já sabe que o ADN das equipas de Diego Simeone são sempre equipas com muita raça e intensidade. Rodrigo De Polo e Marcos Llorente são dois jogadores muito fortes no meio campo espanhol. São sempre uma equipa muito aguerrida e que acredita até ao fim. E é preciso ter muito cuidado este ano. Os scotch-one-eros têm estado muito perigosos nos últimos minutos. O Atlético-Madrid tem até agora 14 golos, mas seis são já na parte final do jogo, mesmo nos descontos. Foi dessa forma que conseguiram vitórias suadas frente ao Atlético-Pilbao, Leipzig e Celta de Vigo, bem como o empate com o Real Madrid, naquele que foi o último jogo que disputaram antes da visita a Lisboa. O conjunto espanhol é bastante perigoso nesta fase do jogo e é preciso mesmo ter muito, muito cuidado. É daquelas equipas que não se dá por vencida até ao apito final do árbitro, portanto a nossa defesa tem de estar muito, muito preparada e ter muito cuidado com os avançados do conjunto de Madrid. Griezmann é o melhor marcador da equipa com três golos marcados. O francês é um verdadeiro perigo à solta e é preciso ter uma marcação forte a este jogador, mas também é preciso ter muita atenção ao avançado argentino. Juliano Alvarez, a contratação mais cara deste mercado de transferências, que é também fortíssimo. Acima de tudo temos de entrar bastante fortes no jogo e mostrar que queremos mais a vitória que eles. É preciso o Benfica autoritário, o Mandão, e com muita garra para bater este adversário, temos ainda muito a melhorar no aspecto defensivo e vamos jogar contra um conjunto que é especialista a defender. O Atlético de Madrid parece quase uma equipa italiana muito forte a defender. Não se importa de colocar um bloco baixo, exaar o controle do jogo ao adversário e num contra-ataque rápido meter o golo da vitória. São uma equipa extremamente cínica. Nas cinco vitórias conquistadas, três delas foram pela margem mínima, contando ainda com vários empates pelo meio. Portanto, é preciso mesmo ter muito cuidado com os ataques rápidos por parte do Atlético de Madrid, que normalmente são letais. Neste jogo não dá para começar atrás no resultado. É fundamental manter a nossa baliza a zero, pois o Atlético mal se mete em vantagem. Vai baixar logo o bloco rapidamente. O nosso bem-conhecido Yenoblak continua a ser um guarda-redes de grande qualidade, tendo um quarteto defensivo muito capaz, como é o caso de Rimenas, por exemplo. Reinilde, que também já passou pelo Benfica, tem sido o lateral esquerdo titular. É preciso que os nossos extremos tenham um dia sim para abrir espaço e conseguir ultrapassar o bloco defensivo com as jogadas rápidas e eficazes. Vamos ver se Haktur Kogluidi e Maria aparecem soltinhos para este jogo. Meter muita velocidade na partida, usando os flancos para tentar castigar o Atlético de Madrid, pode ser a melhor forma de criar perigo e estar sempre muito atento a uma segunda bola. O remate de longe pode conseguir surpreender Yenoblak. Bruno Lages continua 100% vitorioso e o desejo é que continue assim pelo máximo tempo possível. O treinador português já viu a sua equipa marcar 14 golos em 4 jogos, num bom registro ofensivo, e um dos aspectos que tem de estar mais forte neste encontro passa pelo aproveitamento das oportunidades. O Atlético de Madrid é uma equipa muito forte defensivamente, sofreu apenas 5 golos em 9 partidas e que não permite muitas oportunidades. Portanto, nas poucas que tivermos, é preciso conseguir aproveitá-las da melhor maneira, conseguindo criar muito perigo e quem sabe um golinho que seja importante para o resultado final. A equipa está mais perigosa ofensivamente e este será um bom jogo para Kogluidi poder mostrar todo o seu talento e o seu grande momento de forma. Florentino Luís e Ausnes vão ter também conseguido controlar o meio-campo espanhol para não deixar que o Atlético de Madrid saia à vontade para o ataque. Neste tipo de jogos europeus, o importante mesmo é foco e concentração no máximo. São sempre partidas muito especiais e que os jogadores estão sempre confiantes e pontos para dar o seu melhor. Estas partidas acabam por se unir nos pormenores, portanto é preciso estar na máxima força ofensiva e também terá alguma paciência e experiência de não nos pormos demasiado para o conjunto espanhol. Será sem dúvida um embate muito duro, um jogo complicado e um verdadeiro teste de fogo para perceber em que fase está o Benfica. Vamos ter uma verdadeira batalha na luz e temos que lutar sempre mais que eles, ser combativos e, como se costuma dizer, mostrar os dentes. Este será o primeiro grande adversário do Benfica desde que Bruno Lages chegou e será importante ver como é que as águias vão reagir a aumentar dificuldade. Olhando para os 4 jogos em que os encarnados fizeram com Bruno Lages ao leme da equipa, já deu para ver alguns momentos positivos. Agora, em mais um jogo da prova milionária, espera-se uma noite de grande futebol europeu para manter a confiança no máximo. É preciso uma partida a roçar a perfeição com uma grande capacidade defensiva, com os nossos defesas bastante coesos e equilibrados, sem dar espaço para os avançados do conjunto espanhol e a aproveitar também cada chance que o jogo der. Um bom resultado é possível. Um ambiente intenso, um inferno na luz em empurrar a equipa para um grande resultado também acaba por ser vital. Espera-se, de facto, uma grande noite à Benfica e que se consiga um grande resultado europeu. É um jogador que começa a ganhar destaque nos últimos tempos. Zé Camdeni chegou ao Benfica na reta final do Mercado Verão por empréstimo do Burnley, mas em cima da mesa já está a forte possibilidade de ele ficar na luz a título definitivo. De acordo com o jornal A Bola, os encarnados já terão traçado um plano para assegurar a continuidade do Internacional Suíço na luz, isto já depois ter rubricado a sua estreia a marcar na goleada frente ao Geo Vicente por 5-1. É certo que a Amedoni ainda não foi titular às ordens de Brunelage, mas tem somado minutos em todas as partidas. Até agora tem 4 jogos disputados, 67 minutos em campo. O contrato de empréstimo custou cerca de 2 milhões de euros aos cofres do Benfica, com uma cláusula de opção de compra fixada nos 20 milhões, algo que estará a deixar o Benfica a refletir seriamente sobre este assunto. Ainda é algo cedo para uma decisão final sobre o futuro de Amedoni. Estes primeiros minutos têm sido interessantes, mas temos de ver como é que vai ser a sua continuidade e o jogador também precisa de ser testado de forma a ver como é que ele reage, seja a ser do banco como a jogar a titular. O Internacional Suíço parece ter qualidade e potencial para ser um jogador de qualidade para o Benfica. Vamos ver como é que ele vai responder nos próximos meses, mas é importante vermos então essa regularidade e o que é que ele consegue apresentar ao longo da temporada para ver se efetivamente é ou não um bom negócio por parte do Benfica. Por enquanto está a prometer. Foi não muito falado nos últimos mercados de transferência. O lateral brasileiro Mauro Júnior confirmou que houve interesse do Benfica na sua contratação quando Roger Schmidt estava ao leme dos encarnados. Trabalha com o Roger no PSV e quando ele foi para o Benfica houve interesse sim, mas acabou por não se materializar porque o estava lesionado. Jogar em Portugal no futuro claro que custava, tem equipas muito grandes e conseguir falar em português tornava tudo mais fácil. É uma liga com um nível muito alto, frisou revelando contudo que está em negociações com o PSV para renovar já que entrou no último ano de contrato. O lateral esquerdo de 25 anos conta com 3 jogos para o PSV nesta temporada com 124 minutos em campo não sendo um habitual titular no conjunto holandês. Mauro Júnior era uma aposta habitual com o Roger Schmidt mas desde a saída do Alemão que tem perdido protagonismo na equipa sendo que também tem tido algumas soluções para o Maio. A partida acabaria por não ser assim um reforço extraordinário para a lateral esquerda. Já a equipa subindo titular do Benfica perdeu por um zero frente ao Estrela Amadora em jogo da sétima jornada da Série B da primeira fase da Liga Revelação. No estádio José Gomes o único gol do conjunto da casa foi apontado já dentro dos últimos 10 minutos do encontro através de uma grande polaridade convertida por Ricardo Matias aos 83 minutos com estas corregadelas os 23 das águias descem para o 5º lugar com 9 pontos conquistados aproveitar para deixar aqui uma crítica meter um jogo da Liga Revelação a começar às 21h30 é uma ideia estapafúrdia e que não ajuda nada à promoção do desporto e desta competição nem convida as pessoas a julgar-se ao estádio. Temos vitória na pré-época de futsal em mais uma etapa da pré-temporada do Benfica as águias venceram o Caxinas por 2-3 no jogo de apresentação da formação local as águias construíram um triunfo com golos de Carlos Monteiro que visou na partida e Jacaré a equipa comandada por Cassian Klein tem previsto outro encontro de preparação no dia 5 de outubro frente ao Ferreira do Zezer no pavilhão municipal de Ferreira do Zezer. Grande desilusão no vôleibol o Benfica não conseguiu revalidar a conquista da supertaça na final ao ser derrotado pelo Sporting por um 3 no pavilhão municipal de Santo Tirso Os Leões venceram o primeiro parcial por 23-25 mas as águias recusaram atirar a toalha ao chão e venceram o segundo por 25-19 daí em diante o Sporting assumiu o derby e saiu por cima nos dois últimos sets por 22-25 e 19-25 para fazerem a festa da conquista da supertaça não está a ser um bom começo de temporada no vôleibol do Benfica eliminados na Liga dos Campeões e agora temos derrota na supertaça a equipa orientada por Marcel Matz precisa de levar o nível rapidamente para continuar com a hegemonia nacional o treinador do Benfica reagiu ao mau aumento da equipa início da época muito mau em termos de resultados e no desportal de rendimento o resultado é o que conta podem fazer as críticas podem dar opiniões como sempre vou avaliar vamos trabalhar muito pelos próximos troféus e vamos vencer o desafio a esse escreveu o técnico brasileiro de 44 anos e completou tentámos tudo nos 5 jogos oficiais não abrimos mão de nenhum jogo acabámos por não atingir mais vitórias e falhámos assumo que tentei priorizar tudo achei que era possível obrigado pelo apoio no pavilhão e em casa disse então Marcel Matz depois deste mau momento da equipa de vôlei que esperemos obviamente que possa melhorar ao longo da temporada temos triunfo no handball o Benfica venceu o Sporting Club da Horta por 45-22 em jogo da 5ª jornada do Campeonato Nacional de handball no pavilhão da Luz em partida de sentido único e muito desequilibrada face às forças dos dois conjuntos os encarnados já venceu o intervalo por 22-10 e na etapa complementar mantiveram a dinâmica goleadora vencendo o jogo por 45-22 com 7 golos cada Belone Moreira Steven Valencia e Fábio Silva foram os maiores trunfos no ataque do Eifica após a 3ª vitória em 5 jogos as águias estão na 5ª posição com 11 pontos menos 4 do que os líderes Sporting Porto e ABC o aliado em torneio de pré-temporada foi com o expressivo 0-13 que a equipa de Oca Patins do Benfica venceu a formação do Tujal numa partida disputada em Alenquer relativa à final da Taça Jusco Reia entrada fortíssima das águias com o Nilo Roca inaugurar o marcador logo no minuto inicial o bicho surgiu aos 4 e um minuto depois João Rodrigues assinar o 0-3 e avisar praticamente no lance seguinte também ao minuto 5 com 10 minutos disputados surgiu a mão cheia de golos com Zé Miranda e continuou a chuva de golos Diogo Rafael 0-6 aos 12 e Viti 0-7 e 0-8 aos 15 e 22 fecharam então o resultado que se atingiu ao intervalo em Alenquer domínio total das águias nos primeiros 25 minutos e na segunda metade a toalha do jogo manteve-se com os encarnados a gerirem em qualidade Diogo Rafael aos 28 Pau Bargalho aos 28 e 49 Zé Miranda aos 31 e João Rodrigues aos 37 foram os autores dos golos que sentenciaram a partida nos precípios 0-13 e a consequente conquista da Taça Jus Correia Amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo e não te esqueças de deixar na caixa de comentários as tuas expectativas para mais um jogo europeu acreditas que o Benfica vai conseguir somar um bom resultado frente ao Atlético Madrid e já agora o que é que tu achas aqui sobre estes rumores que já começam a aparecer de que o Benfica quer garantir Amdoni em definitivo estou muito curioso em saber a tua opinião Caso ainda não o tenhas feito deixa um gosto neste vídeo e subscreve o canal é muito importante contar com o teu apoio diário e deixa também na caixa de comentários a hashtag doel europeu Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos da Benfica Saudações Benficistas